Oi, gente! Boas notícias! A taxa de juros no Brasil caiu e o Campos Neto está recuando. Mas eu vou analisar nesse vídeo que os recuos se dão em parte por fatores macroeconômicos, como diz essa reportagem do G1, mas também se dão por fatores políticos, que têm a ver não apenas com o nosso abaixo-assinado, fora Roberto Campos Neto, por um banco central a favor de juros mais baixos e do Brasil, mas por toda uma pressão política do empresariado, da Magazine Luiza, da Luiza Rajano, por toda uma pressão política também do presidente Lula, de Haddad, da Simone Tebet, de deputados, existe toda uma pressão para que haja um reconhecimento do banco central da realidade que há um processo de deflação, queda da inflação, um processo contrário à inflação, a queda de preços, isso está acontecendo, e também a economia brasileira com PIB mais alto do que esperado, encaminhando o que o banco central chamou de resiliência da economia brasileira, vou mostrar para vocês as expressões que eles usaram, desaceleração dos preços, ou deflação, e resiliência da economia brasileira, por os pontos trazidos pelo COPOM, pelo Conselho Monetário. Mas não foi só isso. Esses fatores macroeconômicos estão associados aos fatores políticos. Pressão do ministro da Economia, pressão da ministra do Planejamento, Fernando Haddad, Simone Tebet, pressão do presidente da República, Lula, pressão de congressistas, do Senado, pressão de empresários, e sim, pressão de coisas como o nosso abaixo-assinado, fora Roberto Campos Neto, que vocês podem assinar e divulgar em suas redes sociais, algo que é muito importante. Então, essa pressão, que veio de vários lugares diferentes, junto com esses fatores do mundo real, parabéns ao governo Lula, pela queda de preços, pela deflação e pela força da economia brasileira, que também tem a ver com um retorno de um respeito da economia brasileira. A presença de Lula na ONU e a forma como ele foi tratado e aplaudido na ONU mostra uma recuperação da imagem nacional, uma recuperação da visão em relação ao Brasil. E essa recuperação é óbvio que produz investimentos maiores no país, mas não é só a recuperação da imagem, também tem a ver com uma estabilidade maior. O governo Bolsonaro, nunca é demais lembrar, estava constantemente ameaçando o Supremo, ameaçando o golpe. Bolsonaro disse, certa vez, que isso repercutiu muito mal na imprensa internacional. Olha, 1964 pode voltar a acontecer. Quando o presidente do país fala esse tipo de coisa, alguns brasileiros podem não ligar muito, mas vocês podem ter certeza que na comunidade internacional e nos investidores estrangeiros, isso repercute. As pessoas diziam que o Brasil é um país instável politicamente, vale a pena investir num país com esse grau de instabilidade? E eles dizem não. O governo Lula tem méritos, pode ter eventuais equívocos, mas no quesito estabilidade e na recuperação econômica do Brasil, de deflação, de queda de preço, isso já está acontecendo. E aí, isso produz maiores investimentos e é óbvio que a situação econômica do Brasil melhora. Aí eles usam a expressão, resiliência econômica brasileira foi superior à expectativa. E isso foi dito pelo Roberto Campos Neto, não é pelo André. É pelo Roberto Campos Neto que é um bolsonarista, um cara que fez campanha para Bolsonaro, um cara cujas pesquisas davam suporte à campanha do Bolsonaro, mas que está vendo que a pressão, tanto da realidade econômica quanto a pressão política, chegou a um ponto insustentável. Isso significa que a gente pode deixar ele lá só contra. Entendo que ele tem que sair. Tem que sair porque ele sugeriu a venda das reservas internacionais brasileiras. Sugeriu que a gestão ficasse privada. Sugeriu isso falando com um fundo abutre, o BlackRock. Tem que sair porque ele pensou em silenciar o Gabriel Galípolo, um indicado de Lula. Ele tem que sair porque ele fez campanha para Bolsonaro e ele produziu documentos e pesquisas para colaborar com a campanha do Bolsonaro. Uma figura como essa não deve permanecer no governo influenciando a política monetária. Mas agora ele está cedendo. Mas é bom lembrar também que enquanto a taxa do FED lá nos Estados Unidos de juros é na casa dos 5%, dos 6%, oscilando entre 5% e 6%, no Brasil está 12% ainda. Então ainda está muito elevada, apesar desses recuos pela realidade brasileira e pela pressão política. É por isso que eu continuo defendendo fora Roberto Campos Neto e espero que vocês assinem o abaixo-assinado e divulguem em suas redes sociais. Eu sou André Teixeira Jacobina, canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.